Se eu pudesse dizer Que o burro que estou sentindo Talvez iria fingir Não estar me ouvindo Só para não me dizer Que eu estaria mentindo Usando um sentimento nobre Tão puro e tão lindo Para lhe convencer No momento e deixar logo após Porque existe um abismo Tão grande entre nós Eu sei, reconheço E lhe dou razão Pois não sabe Que a minha vontade É lhe dizer com calma As coisas que vêm do fundo da alma Segredos que guardo no meu coração Mas não tenho coragem Bastante para lhe falar Se sente o que sente Não vai revelar Mande apenas o seu coração escrever Traz um olhar Que diz mais que a mensagem De uma carta escrita Contendo palavras De frases bonitas Daquelas que o meu coração Sabe ler De frases bonitas Não vai revelar Que o meu coração Não vai revelar Que o meu coração Tenho coragem bastante para lhe falar Se sente o que sinto e não vai revelar Mande apenas o seu coração escrever Faz um olhar que diz mais que a mensagem de uma carta escrita Contendo palavras e frases bonitas Daquelas que o meu coração sabe ler